Muito bem amigos do Mistura Fina, hoje é sexta-feira e hoje na verdade é terça-feira, é terça-feira. Eu tô aqui ó, BR-262, Pará de Minas, Belo Horizonte. Estou aqui na entrada de Matinha, onde vamos preparar aqui as gravações do Mistura Fina com os artistas. Estou aqui esperando a Véu chegar, que ela vai ser a nossa coapresentadora, né, desse quadro. E já de antemão agradecer aqui ao nosso querido Guilherme, do Soberano, que nos disponibilizou a sua casa, o seu sítio, aqui em Matinha, pra fazer essas gravações. E segundo ele vai nos presentear também com um belíssimo churrasco, né. É lógico que a gente não ia achar ruim de forma alguma experimentarem o churrasco do Soberano. Então Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação, né, pelo seu patrocínio aqui no nosso programa. E se prepare, porque nós teremos aqui Marcelinho de Lima, Edmar e Josimar e vários outros artistas que vão se apresentar aqui. E lembrando que os conteúdos que serão gravados aqui, nós vamos apresentar não em um, não em dois, não em três programas, mas em vários programas daqui nesse segundo semestre. Então, vem comigo até o sítio, aqui em Matinha, pra gente começar as gravações desse nosso programa hoje. Vem comigo! Vamos lá para o sítio do Guilherme, pra gente poder começar o churrasco. Olha aí, chegou o Bel Rodrigues! Chegou chegando, Bel! Chegando, super animada pra esse programa que vai ser muito lindo. E é isso, é Bel Rodrigues e mistura final. Juntos e misturados. E você sabe que isso aqui é apenas o início. Nós faremos de dois em dois meses um churrascão com venda de ingressos, com o Bel apresentando e tudo mais. E aguardem, vai ser uma grande novidade aí. Vai ser um programa lindo, vai mostrar muita coisa da carreira dos artistas que vão passar por aqui, inclusive grandes nomes. E eu quero dizer pra vocês que pra mim tá sendo um prazer enorme, uma experiência linda. Eu sempre tive vontade de apresentar um programa. Eu sou jurada de um, vou apresentar outro agora. E é sobre isso, né? A gente tem que fazer o que a gente ama e eu tô aqui porque eu amo e amo vocês. Aí, Bel! Eu vou falar só um negócio pra vocês da Brama Express. Pra você que gosta da melhor cerveja, o melhor chope. Guilherme trouxe pra gente aqui, ó. E eu vou falar pra você, Guilherme, parceirasta aí, pessoal da Brama. E aí, moçada, é o Wesley. Fazendo sucesso o chope aqui, aquele chope de qualidade sempre, né? Na temperatura ideal, geladinho. Brama Express, Wesley. Precisando, gente, é o cara. Pra festa, tem nada melhor. Não. E pro dia a dia também, né? Brama Express, fala Wesley. Não é o safadão, mas tá fazendo sucesso. Pois é, galera. E as celebridades continuam chegando aqui. Esses dois são realmente um dos... Vamos que vamos. Um das duplas mais importantes do sertanejo aqui da nossa região. Edmar e Josimar. Pessoas super 10. E com certeza, né? E o mais bacana que é a humildade. Desde a primeira gravação do Mistura Fina, já participam, já fazem parte. Já, já estamos de casa, já estamos de casa. Gente, então se preocupem que hoje vai ser só moda bonita, só galera bacana. Já, já vou mostrar tudo pra vocês. Sabe que vamos. E vocês estão fazendo um lançamento aí, né? Vamos fazer um lançamento de uma música nova aí, rapaz. A capela! Vamos contar tudo pra vocês lá na hora do programa. Não, mas dá uma capelinha aí, rede social. Como é que é? Qual? A última que você lançou aí que eu vi que foi muito bacana. Vou fazer aquela assim, aquela nova que a gente vai lançar agora pra vocês. Calma aí, coração. É mais ou menos assim. Calma aí, coração. Bel Rodrigues, começando aqui, vai mostrar os nossos cenários, nossos estúdios. Gente, eu tô apaixonada com tudo, tirando esse show da Brama Express aqui, né? Porque tá perfeito. Vocês não tem noção, meu bem. Acompanha a mãe, acompanha a mãe. Porque, não, vem aqui, Maurício. Eu tô me sentindo onde? Onde? Pra você ver. Olha eu andando de salto na grama. Filma aí, só. Chique, hein? Ó, querido, ó. Olha isso aqui, gente. Olha, olha isso. Que perfeição. Vocês não tem noção desse lugar. O tanto que ele é arborizado, maravilhoso. E foi escolhido pra gente gravar o nosso primeiro programa. Além de ter esse espaço lindo dessas redes maravilhosas aqui. Tem uma piscina. Vem, Maurício. Com o Hidro. Com o Hidro, meu amor. E depois a gente tem que mostrar que lá no meu camarim tem uma Hidro também maravilhosa. Porque aqui, bem, essa em Soberano não brinca não, tá? Olha isso aqui. Que piscina, Mara. Vocês não tem noção. Ih, pé de jabuticabo, Maurício. A manca já tá nascendo. Não, vocês tão entendendo? Eu preciso falar mais alguma coisa? Fiquem ligados, porque esse programa vai ser um sucesso. São artistas maravilhosos e vocês não vão perder, tá? Acompanhe esse lugar lindo e vem ver essa paz. Vem com a gente.